Hora Certa da Notícia A informação de hora em hora para você Estão abertas até a próxima segunda-feira 27 de julho as inscrições para o curso de Direito Eleitoral promovido pela FURB Qualquer pessoa pode se inscrever, basta ter mais de 18 anos mas o curso é voltado principalmente para quem pretende participar das próximas eleições municipais seja como assessor, coordenador de campanha ou como candidato As inovações tecnológicas estão modificando também os processos eleitorais e nos últimos anos a legislação tem passado por alterações e olha, são muitas alterações, como explica a coordenadora do curso, Leila Cagliari Muitas alterações nas resoluções, no calendário eleitoral atividades que antes eram feitas nos cartórios eleitorais agora serão por sistema os processos eleitorais serão pelo ESSAGIO, pelo EPROC enfim, cada estado está adotando o seu sistema e isso é muito importante A programação é extensa, aborda desde as leis eleitorais passando por registro de campanha até o marketing digital para os candidatos Tem como programação o sistema eleitoral brasileiro a apresentação das leis que regem o direito eleitoral a lei das eleições, a constituição, os partidos políticos, a explicação teórica nós vamos falar sobre os registros de candidatura todas as regras novas para esse ano, para essas eleições que estão sendo atípicas em virtude da pandemia a participação das mulheres, a importância da participação das mulheres na política depois a gente vai conversar sobre marketing político a propaganda eleitoral, como se faz um perfil de campanha a campanha nas redes sociais, que esse ano vai ser bem importante porque com o distanciamento a gente também não pode aglomerar então a melhor coisa é usar as redes sociais para poder apresentar cada candidato apresentar o seu perfil e o povo ter acesso a esse tipo de informação além disso a gente vai falar também sobre prestação de contas, financiamento de campanha e depois as ações eleitorais, as representações, enfim a carga horária total de estudos é de 33 horas sendo 20 de aulas online e mais 13 em forma de assessoria que vai acontecer por meio de grupos virtuais a professora Leila reforça o convite então eu gostaria de convidar todos que estão vindo e que tiverem interesse tanto de conhecer o mundo do direito eleitoral até advogados que possam ter interesse em conhecer para posteriormente trabalhar também ou que vão trabalhar nas eleições mas que estejam interessados em aprender mais o público que tiver interesse o curso é aberto nacionalmente porque ele é online então pessoas de diversos estados podem participar e a gente está torcendo para fazer o melhor curso possível Há uma matéria completa sobre o assunto no site da FURB acesse www.furb.br na aba de notícias o link para a inscrição você encontra por lá Camila Bulhosa da Central Multimídio de Conteúdo A informação de hora em hora para você Hora certa da notícia There you go O slide O slide A manhava de fome Obrigado.